Opa, tudo bem? Sabe por que você nunca conseguiu aprender música? Porque você acreditou nisso. Você começou pelo caminho errado. Seria como se quisesse andar sem saber engatinhar, ou fazer contas sem conhecer os algarismos. Conclusão, você se sentiu perdido, achou que nunca ia aprender música, e deu certo, não aprendeu mesmo. Você foi alfabetizado linguisticamente, mas não foi alfabetizado sonora, harmônica e ritmicamente. É importante a gente se familiarizar com os elementos básicos da música, a melodia, o ritmo e a harmonia. Vamos discutir aqui as ferramentas que você vai precisar para entender a música. Também é muito importante que a gente abandone as crenças do tipo, ah, eu não nasci para isso, não tenho dom, estou muito velho, etc. A energia de querer aprender passa a assumir a condição primordial para que tenhamos sucesso. Ok? É isso. Tchau. 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 Obrigado.